Uma empresa aqui do estado criou uma tecnologia que rastreia a trajetória das roupas. Parece confuso, né? Mas essa iniciativa reúne inovação, mais segurança também para o consumidor. Os fios têm uma espécie de código de barras e isso pode ajudar até mesmo a natureza. Só de olhar uma peça de roupa, é difícil dizer se ela é original ou fruto da pirataria. Muitas vezes o preço pago por uma vestimenta é alto e ela nem sequer é verdadeira. Para tentar mudar esse cenário que o setor têxtil enfrenta e que gera muito prejuízo, uma startup de Maringá criou um código binário. A gente criou, desenvolveu um equipamento que ele faz uma impressão, como se fosse um código de barras, um QR Code, no fio, o têxtil, antes dele virar malha ou tecido. Então esse código participa do produto têxtil em todas as etapas produtivas. Além de mapear todo o histórico da peça, o código, que só é visto quando utilizado uma luz ultravioleta e é lido através de um aplicativo por QR Code ou com leitor de inteligência artificial, também tem um outro objetivo, auxiliar o meio ambiente. Na verdade, o destino correto é para você não parar em aterro sanitário, né? De forma indevida. Então você consegue, junto com a própria empresa que vende o produto, ele pode ter ações para recolher esse produto e dar uma destinação correta. Pensa isso para pneu de carro, para um monte de coisa que polui o meio ambiente, que você consegue retornar para dar um destino. Você pode fazer com que ele volte para o ciclo produtivo, você pode fazer uma desfibragem, por exemplo, e fazer ele voltar a ser fio novamente. Então há uma série de coisas que a indústria como um todo pode fazer para que ele não vá parar em aterro sanitário. E quando você tem um produto rastreável, você consegue identificar a origem dele e fazer um retorno mais fácil. O aplicativo com o leitor dos códigos já está disponível nos celulares e diversas fábricas brasileiras estão utilizando o método, que levou três anos de muitas pesquisas para ser desenvolvido. Para isso, a startup também recebeu um aporte de R$ 259 mil do Tecnova, um programa da Fundação Araucária, que de acordo com o diretor de ciência, somente este ano, através de chamadas públicas, já apoiou com cerca de R$ 100 milhões diversos projetos de pesquisa e inovação. Periodicamente, a gente lança essas chamadas para que as empresas tenham um aporte não só financeiro, mas todo um suporte de formação para que o seu negócio, a partir de uma ideia, se transforme em uma empresa de sucesso. O próximo passo para a empresa que criou o Código Invisível nas Roupas é ir além das peças que utilizamos no dia a dia. O objetivo é ajudar também a salvar vidas, colocando o mesmo código nos chamados tecidos técnicos. São tecidos para trabalhadores de linha de frente, de anti-chamas ou anti-arque elétricos, são trabalhadores que trabalham em redes energizadas ou em plataformas de petróleo. Infelizmente, por serem tecidos de alto valor agregado, são tecidos caros, porque eles têm uns acabamentos que são muito caros, para proteção do trabalhador, eles são muito falsificados. E hoje não há ferramenta nenhuma para o trabalhador da linha de frente reconhecer que o produto é autêntico e está o protegendo. Está aí, sustentabilidade para também salvar as próximas gerações. No mínimo, pensando agora, mas já de olho lá na frente. Está aí, sustentabilidade para o serviço.